Nesse outro hospital, o repórter Eduardo Faustino encontrou a Jéssica indo embora com soro e tudo. Eles me largaram lá no corredor e não me atenderam. E agora? Vou para outro hospital. Assim? É, com jeito. Isso aí é uma vergonha. Os pacientes chegam para usar clínica, médica não tem. Estou aqui há um mês e 20 dias para ser atendido. Optou-se por gastar 1 bilhão e 750 milhões de reais num estádio quando a saúde, a segurança e a educação da capital federal estão à míngua. É agora os números da corrupção em mais uma obra da Copa. Agora a bola está com o repórter secreto do Fantástico. Ele vai investigar o superfaturamento das obras para a Copa do Mundo, justamente onde? Na capital federal. São quase 700 milhões de reais no estádio Mané Garrincha e no BRT, o sistema de ônibus implantado para o evento. Cadê o dinheiro que estava aqui? O nome é uma homenagem a um gênio do futebol. Esse foi o contribuinte que tomou um drible na obra do estádio Mané Garrincha para a Copa do Mundo de 2014. Um superfaturamento calculado entre 470 milhões e 560 milhões de reais. O povo de Brasília, através do governo do Distrito Federal, ainda paga 700 mil reais por mês para manter o estádio. E no Distrito Federal nós estamos passando por um problema terrível na área de saúde, segurança e educação. Eu estou com muita dor, muita dor. E aí eu vou procurar outro hospital para mim. E vai para o senhor? Vou. Não tiraram, não me falaram nada. Por isso que o repórter secreto está na capital do país. É para saber. Cadê o dinheiro que estava aqui? 15 de junho de 2014, Suíça versus Equador. Quase 70 mil pessoas no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. 5 de fevereiro deste ano, Brasília versus Sobradinho. Público pagante, 340 pessoas. Os clubes do Distrito Federal não têm uma torcida que justifique um estádio desse tamanho. Ou seja, não há demanda para justificar a construção de um estádio de 70 mil pessoas com custo elevado que foi. 1 bilhão e 750 milhões de reais gastos na reforma feita entre 2010 e 2013. O estádio mais caro da Copa. O dinheiro que pagou a obra era do povo. Saiu do caixa da empresa pública Terra Cap, que é do governo de Brasília. Nós encontramos indícios de superfaturamento praticamente no pagamento de toda a mão de obra, de todo o material e de todo o equipamento utilizado no Estádio Nacional de Brasília. Exemplos de superfaturamento. Vale Transporte. O valor mensal unitário por operário médio seria de 51 reais e 50 centavos. Foi pago 156 reais. O superfaturamento total na ordem de 11 milhões no final. Hora extra. O valor a mais pago de hora extra apurado pelos técnicos do tribunal chegou na ordem de 170% do que seria devido. Cabos. Foi encontrado na ordem de 135 mil metros de cabos, pagos na ordem de 280 mil. E agora, o maior guindaste do mundo. Eu disse, do mundo. Foi calculado o seu peso para efeito de pagamento de transporte no valor de 96 mil toneladas, quando na realidade ele pesava 90 toneladas. É como se um guindaste daquele representasse três torres em fé, uma em cima da outra. Isso é um absurdo. Caminhões. Foi calculado que eles vieram de uma distância para trabalhar no Estádio de 250 quilômetros, quando na realidade os veículos estavam aqui no Distrito Federal. Segundo os responsáveis pela obra, o custo apresentado só para o tal caminhão chegar ao estádio foi de 15.245 reais e 53 centavos. Diz o relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal que com esse valor o veículo teria que percorrer mais de 10 mil quilômetros até chegar ao Estádio Nacional de Brasília. Então ele teria que sair, por exemplo, da Síria. E olha que podia ter sido pior, hein? Eles ainda queriam gastar mais quase 330 milhões de reais que o Tribunal de Contas impediu que fossem gastos. Uma pequena placa de um metro por um metro, de 3 milímetros de grossura, que é um pouco mais do que uma cartolina, eles iam pagar 22.700 reais. No total de quanto? No total de 6 milhões de reais. Mais de 6 milhões de reais. Teve o tributo ao Renato Russo, teve o Aéreo Smith, teve a Beyoncé e teve a Falcatrua. Foram eventos custeados pela obra do estádio. Ou seja, a Polícia Federal descobriu que uma parte do superfatoramento da obra serviu para bancar a infraestrutura de eventos. Rolou até almoço de Dia das Mães. Eventos que, na verdade, atenderam pedidos de agentes políticos da época e que, posteriormente, foram inseridos como se fossem despesas da construção do Estádio Nacional de Brasília. O repórter Eduardo Faustini deu uma geral no estádio. Viu muitos sinais de que o Mané Garrincha está precisando de manutenção. Hoje, a agenda de eventos do estádio está vazia. E tem cinco secretarias de governo instaladas dentro dele. O rolo ainda não acabou. Criado dentro do pacote de obras para a Copa do Mundo, o sistema de transporte BRT Sul está sendo investigado pela Polícia Federal. O Tribunal de Contas encontrou indício de superfatoramento na casa dos 133 milhões de reais. Os passageiros se queixam do serviço. Enquanto o povo está sendo humilhado, andando cheio, como se fosse uma lata de sardinha, os grandão estão pegando granas, né? E tem desperdício de dinheiro público. Os nossos pacientes estão sofrendo nas filas dos hospitais. Eu mesmo fiz várias inspeções com a equipe de auditoria do tribunal. E nós encontramos, inclusive, equipamentos que nunca foram utilizados, como um robô que foi comprado para fazer cirurgia à distância e estava encaixotado dentro de um hospital regional aqui no Distrito Federal. Isso foi no ano passado. Cinco robôs comprados por gestões anteriores à atual, parados no hospital público. Custaram quase 3 milhões de reais. Ninguém sabia usar, não tinha protocolo, não tinha nenhum treinamento para que utilizasse esse robô para cirurgias à distância. Nesse outro hospital, o repórter Eduardo Faustino encontrou a Jéssica indo embora com soro e tudo. Eles me largaram lá no corredor e não me atenderam. Chegou? Vou para outro hospital. Acima? É, do jeito. Isso aí está uma vergonha. Os pacientes chegam para usar clínica médica, não tem. Estou aqui há um mês e 20 dias para ser atendido. Optou-se por gastar 1 bilhão e 750 milhões de reais num estádio quando a saúde, a segurança e a educação da capital federal estão à míngua. O esquema do estádio foi descoberto a partir das investigações e dos acordos da Operação Lava Jato. A Polícia Federal indiciou 21 pessoas, entre elas os ex-governadores do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, e José Roberto Arruda, do PR. Ambos chegaram a ser presos em maio deste ano. Ficaram nove dias presos. Agnello foi governador do Distrito Federal entre 2011 e 2015 e Arruda, entre 2007 e 2010. Em nota, um advogado de Arruda diz que a obra do estádio foi licitada cinco meses depois da saída de Arruda do governo e que sua prisão foi injusta e desnecessária. Já a advogada de Agnello Queiroz diz que ele repudia veementemente as acusações e está provando sua inocência. Tadeu Filipelli, do PMDB, que foi vice-governador do Distrito Federal na gestão de Agnello, também foi preso pela Polícia Federal. Na época da prisão, ele era assessor especial do presidente Michel Temer. Em nota, a advogada de Tadeu Filipelli nega que ele tenha desviado dinheiro na construção do estádio. Tadeu Filipelli também foi solto no mesmo dia dos ex-governadores. O governo do Distrito Federal diz que ao bancar o estádio, a empresa pública Terra Cap teve um prejuízo de 1 bilhão e 320 milhões de reais. A nota diz que desde julho de 2014 a empresa está descapitalizada e que estão sendo tomadas medidas para recuperar a saúde da empresa. Sobre os hospitais, a nota diz que a Secretaria de Saúde está fazendo avaliações de viabilidade técnica do uso dos robôs. A nota diz também que haverá concurso para a contratação de 337 médicos e que até o fim deste ano serão nomeados 915 servidores. O repórter secreto do Fantástico está marcando em cima e quer saber, cadê o dinheiro que estava aqui?